Foi registrado na cidade de Alto Caparaó. A polícia militar acredita que pode ter evitado um crime de maior gravidade, né? Com a apreensão de armas de fogo. Ô Tomás, esse caso não é com você, não é comigo aqui. Você me desculpa, tá meu amigo? Sexta-feira 13, você já viu, né? Na próxima que você voltar, a gente vai falar da carona que você me deu ontem. Daqui a pouquinho. Segundo a polícia militar, sobre esse caso aqui, ó. Dois irmãos faziam ameaças um contra o outro. O sargento Paulo Nogueira, ele participou da ocorrência e vai contar detalhes aqui pra gente. A polícia militar foi acionada num córrego pertencente à cidade de Alto Caparaó, tendo em vista que dois irmãos estavam tendo um atrito, inclusive com o risco iminente de ocorrer um homicídio local. Familiares que estavam na residência tiveram que conter os dois irmãos, que estavam bastante exaltados, uma briga familiar. Imediatamente a polícia militar deslocou até a residência desses indivíduos, sendo verificada a situação que, inclusive, ambos os irmãos possuem arma de fogo de maneira legal, no registro, são cidadãos de bem. Porém, naquela situação, eles estavam bastante exaltados, se ameaçando mutuamente, ocasionando um risco iminente de ocorrer ali um homicídio, de uma situação que nós conseguimos intervir de maneira rápida e recolhemos esse material aqui, essas armas, ocasionando aí a impossibilidade de que eles venham a atentar contra a vida um do outro. Fizemos a ocorrência, o policial de ameaça, conduzimos os autores até a delegacia, até o quartel da polícia militar, confeccionamos a ocorrência e iremos levar esse armamento até a justiça para tomar das providências.